Música Em Poçados em 1º de janeiro de 2017, a equipe de governo do prefeito eleito, Wagner Moll Guimarães, do PSB, completou 100 dias de gestão. Para apresentar balanço e prestar contas, o prefeito, acompanhado da vice e de secretários municipais, recebeu a imprensa, vereadores e população na sede da prefeitura. Entre as várias ações, o prefeito destacou o aumento de salário pago aos servidores. Tomamos diversas iniciativas. A primeira delas é no sentido de valorização dos servidores, para que essa equipe de servidor público possa estar de fato do nosso lado para construir este novo modelo. Nós tomamos uma série de iniciativas em todas as secretarias no sentido de economizar recursos. A situação financeira do município não é fácil, igual a todos os municípios do Brasil, igual a situação do Brasil financeiramente. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, é de resgatar a credibilidade política, começando aqui na nossa casa, que é a Ponte Nova. Uma das ações que mais chamou a atenção e provocou críticas ao atual governo, está a união de algumas secretarias, entre elas a de cultura, que se uniu à educação e ao esporte, sem que houvesse, contudo, a extinção das pastas. Na avaliação do prefeito, uma atitude que precisava ser tomada como forma de reduzir os custos. Eu não extingui nenhuma secretaria, eu não extingui a secretaria de cultura, eu não extingui a secretaria de esportes, eu não extingui a secretaria de recursos humanos, eu não extingui a secretaria de planejamento, eu mudei a forma de trabalhar. Nós vamos tomar com relação à saúde, com relação à educação, esporte, cultura, nós vamos tomar na semana que vem uma iniciativa muito importante, que é agregar as três secretarias no mesmo espaço físico. Todas essas três secretarias vão deixar de ser instaladas onde estão hoje, cada uma num prédio público separado, inclusive a secretaria de esporte e de cultura paga um aluguel, que no meu entendimento é um valor alto, um gasto desnecessário, e nós vamos levar essas três secretarias a trabalharem exatamente no prédio da educação. Isso vai facilitar muito o trabalho. Então, a reforma administrativa foi entregue na Câmara, graças a Deus, na quinta-feira. Primeiro nós levamos essa reforma administrativa para o Ministério Público, o doutor Galba fez uma avaliação prévia. Claro que o Ministério Público não é consultivo, não está lá para responder se está certo ou se está errado, ele está lá para fiscalizar a lei, mas nós temos um respeito muito grande e queremos efetivar, de fato, essa parceria com o Ministério Público para procurar sempre acertar, por isso nós estivemos lá antes. A reforma está na Câmara, é uma responsabilidade muito grande dos vereadores e vereadoras, avaliar essa reforma administrativa e nos possibilitar montar a nossa equipe de trabalho. É injusto, é desumano com a nossa administração não ter a liberdade de colocar pessoas para nos ajudar a solucionar o problema da população. Uma reforma administrativa que, anteriormente, gastava-se R$ 536 mil, que a nossa perspectiva é de gastar R$ 300 e pouco, quase R$ 200 mil por mês, uma reforma administrativa onde os cargos de confiança são, de fato, o cargo de coordenação, chefia, assessoramento, igual exige a Constituição Federal, não existe essa possibilidade da pessoa ser cargo de confiança, chefia, diretor, assessor de si mesmo. Isto é uma realidade que existe na Prefeitura de Ponte Nova. E nós precisamos de corrigir, nós estamos corrigindo isso com a reforma administrativa. Entre as obras, o prefeito destaca que está quase finalizada na rua João Mairin, que no bairro Cidade Nova. Por vários anos, o problema de uma erosão levou preocupação aos moradores do local. Nós, até hoje, realizamos diversas obras que foram herdadas de muitos anos. Por exemplo, a rua João Mairin, que estava desabando, uma erosão gigante, uma erosão gigante, ela foi realizada com 90 dias de governo. Está lá concluindo agora, fazendo balaúço, vai ser uma área de convivência, uma área de plantio de flores. Aquela situação já se encontrava ali há mais de cinco anos.